E aí 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 vai a 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 E aí Não, já está aqui Em terceiro dia É um baita 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 Paga o nosso trabalho pra pegar o seu dinheiro. Beleza. Você tá aqui direto? Não tem tempo. A gente vai fazer o segundo, o terceiro, o quarto. Já deixei bem. Não é ver. O quarto dia vai ser o quê? O sexto? É o quinto. O quarto dia. O quarto dia vai ser o quinto. O quarto dia vai ser o quinto. O quarto dia vai ser o quinto. Eu vou fazer o quinto. Depois eu vou fazer o quinto. E eu vou fazer o quinto. Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?